Deus, o Senhor, não me diga esforços pra me resgatar Deus, eu derramei tantas lágrimas e parece que eu ia me afogar Deus, não sou digna da Tua presença aqui Mas eu desmanchei em Tua presença Em Tua presença Eu me prostro aos Teus pés Porque o Senhor me resgatou Me resgatou Me resgatou Eu livre estou Me resgatou Me resgatou Me resgatou Eu livre estou Deus, não sou digna da Tua presença aqui Mas eu desmanchei em Tua presença Em Tua presença Eu me prostro aos Teus pés Porque o Senhor me resgatou Me resgatou Me resgatou Me resgatou Me resgatou Eu livre estou Me resgatou Me resgatou Me resgatou Me resgatou Eu livre estou Me resgatou Me resgatou Me resgatou O out Me resgatou Me resgatou Men Cinta